O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira novos números sobre a pandemia da Covid-19 no país. Segundo o levantamento feito pela pasta, o Brasil tem 43.079 casos confirmados da doença e 2.741 mortes foram registradas. Nas últimas 24 horas, o Ministério registrou 2.498 novos casos e 166 mortes. Em Brasília, começou nesta terça-feira a testagem Massa da População. A primeira fase dos testes está sendo feita no plano piloto e em Águas Claras. Nós vamos começar com 100 mil testes, que é em torno de 5% da população, mas nós vamos testar até 15%. A ideia é fazer 450 mil testes no Distrito Federal, o que nos dá bastante segurança em relação a qualquer medida e qualquer decisão que nós pretendemos somar ao longo desse período. Houve fila de carros em pontos de coleta de amostras, como no estádio Mané Garrincha. Houve fila de carros em pontos de coleta de amostras, como no estádio Mané Garrincha. Houve fila de carros em pontos de coleta de amostras, como no estádio Mané Garrincha. Houve fila de carros em pontos de coleta de amostras, como no estádio Mané Garrincha. Houve fila de carros em pontos de coleta de amostras, como no estádio Mané Garrincha. Houve fila de carros em pontos de coleta de amostras, como no estádio Mané Garrincha.